Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do canal e hoje eu trago para você esse modelinho aqui, que ele é o Tomara que Caia, né? Diferente do que eu faço aqui no canal, é a primeira vez que eu vou fazer esse modelo, eu já adiantei aqui, já fiz esse acabamento aqui em volta, mas eu vou rodar para vocês aí como que foi feito esse acabamento, tá? Tá bom? Eu vou usar esse fio aqui, ó, o Bella Fashion, ele é a cor 210, que é essa aqui que vocês estão vendo, ó, essa cor aqui, ó, tá bom? E ele pede a agulha número 2mm, eu vou usar a 2mm e deixa eu ver o tex dele aqui, para passar para vocês, ele é 150 gramas, 508 metros e o tex 295, então aqui, ó, vou iniciar com ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, e assim a gente vai percorrer toda a volta do bujo desse mesmo jeitinho. E aqui no canto, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, uma correntinha, e aí eu dou sequência, e volta. Então, eu vou medir aqui a parte do bujo, que é 15, ó, pegando o meio, peraí, 15, ó, por 12. Esse para o tamanho P, e vou deixar aí para vocês as outras medidas, tá? Para vocês fazerem os outros tamanhos. Então, eu vou começar fazendo o anel mágico, ó, eu dou uma volta, duas voltas, seguro aqui, e seguro aqui. Eu venho aqui, ó, no meio, e puxo o fio, tá? Ó, e agora eu solto e começo, ó, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, e aqui eu vou fazer um, dois, e três. Então, aqui eu fiz quatro pontos altos, uma correntinha, e eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Agora, eu faço assim, ó, eu dou uma puxadinha aqui. Esse fio aqui, ele foi para dentro, tá vendo? Então, eu vou puxar ele, que eu vou puxar, vou... É, apertar o de lá primeiro, ó, apertei, fechou, tá vendo? Agora, eu puxo esse de cá, e aí, finalizo, ó. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, agora, eu viro o trabalho. Uma. Pra cada lateral, você vai fazer um ponto alto e um aumento, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Um ponto e um aumento. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou fazer aumento também. Então, aqui, ó, cheguei aqui no meio, mas eu tenho uma correntinha de espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E aí, eu dou sequência com meus pontos. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui, ó, são dois pontos no mesmo lugar. Você pode fazer um aumento antes do último ponto. Ou, você pode fazer um aumento aqui, ó, e deixar o último ponto sozinho, ou pode fazer os dois juntos no mesmo ponto aqui, ó. Viro o trabalho e vou fazer novamente a mesma coisa. Então, você vai fazendo as suas carreiras e de volta do mesmo jeito, sem nenhuma alteração, tá? Então, se eu fazer um aumento de cada lado, vai fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, e um aumento lá de cá. Você vai fazendo ida e volta, ida e volta. Então, é o seguinte, o seu bojo... Independente... Tá aqui, tá vendo? Quando o meu chegar aqui a metade, é o que eu preciso, tá? Eu preciso dele pra chegar aqui na metade. Ou seja, seis centímetros. Só que, como eu vou fazer os dois juntos, o primeiro que você fizer, você vai fazer cinco centímetros, e não seis. Ou seja, na sua última carreira, que é a minha carreirinha aqui, ó, ela tá dando um centímetro. Cada carreira. Então, você vai medir aí, tá? Um centímetro. Então, você vai fazer o seu trabalho. Quando o seu trabalho estiver dando cinco centímetros pro tamanho P, as outras medidas vão ficar aqui. Cinco centímetros pro tamanho P, você para, tá? Que aí, nós vamos começar o outro, e depois a gente dá sequência e de volta, beleza? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais uma carreira, que aí vai interar cinco centímetros. Terminei de fazer aqui, ó, minha última carreira. Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Ou seja, cinco centímetros. Agora, dois, cinco centímetros. Ó. Ok? Eu vou arrematar aqui o meu fio. Tá? Então, é assim. Agora, eu vou partir pro outro. Então, eu já fiz aqui, ó, as cinco carreiras, tá vendo? Ou seja, cinco centímetros. O outro, tá vendo? Não arrematei o meu fio. Então, agora, eu vou virar o trabalho e vou dar continuidade aqui, ó. Eu preciso ter seis centímetros de altura, porque é a metade do meu bolujo, tá? Então, ou seja, eu estou na última carreirinha aqui. Vou fazer normalmente, com o aumento aqui, tá do mesmo jeitinho. Deixa eu puxar meu fio aqui. Deixa eu puxar meu fio aqui. Deixa eu puxar meu fio aqui. Então, eu cheguei aqui, ó, nos seis centímetros, a metade. Ó. Metade, né? Metade, assim, seis centímetros. Agora, eu vou emendar aqui, ó. Fazer as correntinhas pra mim, dar sequência na minha sexta carreira aqui, tá? Então, eu vou medir aqui, ó. Daqui aqui. Deu quatro centímetros, tá? Se eu for analisar exatamente essa partezinha aqui, ela vai dar cinco centímetros de um boljo para o outro, tá? Mas, como a minha parte aqui, ó, ele já subiu um pouquinho, então, deu quatro centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, quatro centímetros. Faça sempre um centímetro a menos do que o total aqui de baixo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu ver se aqui deu quatro centímetros. Dez, onze, doze. Fiz duas correntinhas. Agora, eu venho aqui e eu vou fazer aqui, ó, a sexta carreira desse aqui. Então, eu laço, venho aqui no último ponto e eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais um, porque eu aumento. E agora, eu vou dar sequência na minha carreira. Sem alteração nenhuma, tá? Ó, então, tá aqui, ó. Metade, seis centímetros. E metade, seis centímetros. Ok? E aqui, a gente já iniciou aqui a junção. E agora, a gente vai voltar. Eu já fiz aqui os seis centímetros. Então, agora, a partir de agora, eu não vou fazer mais aumentos, tá? Eu vou direto sem aumento. Eu vou virar o trabalho. E agora, eu não vou fazer aumento nenhum. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Essa parte aqui do bojo, ela não tem alteração. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Então, eu vou fazer aqui, esse lado aqui. Vou acelerar um pouquinho aí pra vocês. E aí Música Aqui no meio, eu vou fazer um ponto. Aqui não tem uma correntinha? Então, eu vou fazer um pontinho aqui no meio. E aí, eu dou sequência nos pontos, tá? Música Bom, cheguei aqui, ó, nas minhas correntinhas. Então, aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui a primeira cor. Se atenta para o quê? Você tá na parte de cima, ó. Ele não é assim, tá vendo? Então, você vai ter que... Assim, ó. Desse jeito. Então, eu vou pegar as correntinhas aqui, ó, pela parte de trás. Então, aqui... Eu vou fazer o primeiro pontinho da correntinha. Ponto alto. O segundo ponto, eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, aqui, ó. Eu fiz um ponto alto pela metade. Vou laçar e vou vir para o próximo. E aí, eu laço e fecho tudo junto. Aí, eu vou dar sequência. E eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ó. Ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho esse meu último, última correntinha aqui. Então, eu preciso fazer uma diminuição nesse com esse. Então, falta mais um aqui. Ó. Então, aqui, eu faço um ponto pela metade, laço, venho, faço outro ponto pela metade. E daí, eu fecho tudo junto. E agora, sim, eu faço o meu ponto alto final aqui. E agora, eu dou sequência no meu bojo, sem aumento nenhum. Direto, tá? Até chegar lá do outro lado. Do mesmo jeitinho que eu fiz do lado de cá. Então, gente, ele tá ficando desse jeito. Olha. Então, agora, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Quando chegar aqui, você vai chegar nesse ponto aqui. Você vai fazer um ponto daqui do seu... Dessa parte aqui do meio. O primeiro pontinho aqui da correntinha, vai fazer ele. E os outros dois, você vai fazer uma diminuição. Aí, vai seguir. Vai fazer uma diminuição aqui. E vai fazer o último ponto aqui. Tá? Aí, dá sequência aqui, sem aumento, sem diminuição, sem nada. Direto. Ponto alto em cima de ponto alto. Aí, volta novamente. Aqui, você vai fazer de novo. Tá? Uma diminuição de um lado, uma diminuição do outro. Aí, dá sequência. Até você chegar aqui. Tá? Tô aqui na penúltima carreira. Ó. Tá vendo? E aqui, ó. Ele vai dar a última daqui. E ainda vai faltar uma carreira daqui. Vendo? Então, aqui, ó. Eu vou terminar de fechar. Então, eu fui diminuindo, igual eu falei com vocês. Deixa eu ver se dá pra vocês observarem. Então, aqui eu fiz. Uma diminuição aqui, uma diminuição aqui. Aí, depois eu fiz uma diminuição aqui e uma aqui. Aí, eu fiz uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. E agora, eu vou fazer uma aqui. Como o meu deu 12 pontos, então, ele casou certinho. Com a diminuição. Então, eu faço um pontinho aqui. Agora, eu vou fazer uma diminuição, ó. E agora, mais um ponto aqui. E agora, eu dou sequência. Do meu bojo. Então, eu vou virar aqui o trabalho. Então, aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Essa aqui é a última carreira, ó. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu fiz cinco. E fiz seis. Né? Que é a metade do bojo. E aí, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Falta a última. Pra inteirar 12 centímetros. Correto? Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, eu completei aqui o meio. Meu meio tá certinho aqui. Falta ainda a última carreira do bojo. Então, nós vamos fazer assim, ó. E essa última carreira, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Ela encaixa aqui e aqui. E o meio não, ó. Ele fica um ovo. Então, eu não posso fazer ponto alto aqui, porque senão ele vai ultrapassar do meu bojo. Então, o que que eu vou fazer? Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixo. Vou pro próximo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Aí, eu vou laçar. E vou fazer meio ponto alto. Vou laçar. Mais um meio ponto alto. Vou laçar. E vou fazer mais... Deixa eu ver quanto que eu fiz aqui. Um, dois, três. Meio ponto alto. Agora, eu vou fazer... Ó, é isso. Agora, eu faço ponto alto em cima de ponto alto. Então, quer dizer, eu fiz três pontos baixos. Três, meio ponto. E agora, eu dou sequência com um ponto alto. E aí, você vai fazer a mesma coisa lá no meio. Então, aqui, ó, vamos lá. Cheguei aqui no meio, ele ficou com quatro pontos. Ó, então, aqui tem um... O que eu fiz é a diminuição aqui. Não, ficou com três pontos. Então, aqui tá, ó. Esses três pontos aqui é o meio. Tá? Um, dois, três. Então, quer dizer, eu tenho que separar três pra ponto baixo. Um, dois e três pra meio ponto. Então, eu vou fazer... Meio ponto aqui. Mais um meio ponto aqui. Mais um meio ponto aqui. Agora, eu sigo com o ponto baixo. Então, é um... Dois... E três. Fiz três, meio ponto baixo. Acho que aí ficou do golpe cá. Aqui, ó, eu vou fazer os três pontos centrais... Do meu trabalho. Agora, eu faço três pontos baixos do bujo. Três meio ponto. Um. Dois. Três. E agora, eu dou sequência com ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer... Um acabamento aqui em volta desse bujo. Então, aqui, ó. Eu fiz uma correntinha. E aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Pra cada ponto alto, eu faço dois pontos baixos. Aqui no meio, eu faço um. E aí, eu dou sequência. Então, aqui, ó, depois que você terminar de fazer esse acabamentozinho aqui de baixo... Desses pontos baixos em toda a volta. Aí, nós vamos fazer agora a parte aqui do corpo. Então, eu não arrematei meu fio. Eu vou virar o trabalho. E eu vou fazer... Subir aqui, duas correntinhas. E eu vou fazer pontos altos em cada ponto... Baixo aqui da base. E aí, quando eu chegar aqui, ó... Na minha sexta carreira... Eu vou fazer uma quina aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu vou contar de baixo pra cima. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa sexta aqui, é onde que eu vou fazer? Aqui. Então, eu tô na sexta. Aqui na minha sexta, ó, eu tenho dois pontos, né? Então, ó. Um ponto, eu faço dois pontos altos. E aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir para o próximo aqui e faço dois pontos altos. E aí, eu dou sequência com pontos altos. Dois altos aqui, na parte de baixo. Então, aqui, ó. Na hora que você chegar aqui no meu olhinho, você tem um ponto. Então, eu vou fazer um aumento aqui. No ponto anterior ao do meu olhinho, ó. Agora, eu faço um ponto alto. E o próximo, eu vou fazer outro aumento. Tá? Então, aqui embaixo, ficou dois aumentos, ó. Um aumento aqui. Um ponto no meio e um aumento aqui. E agora, você dá sequência, tá? E você vai fazer isso até chegar lá do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa que você fez do lado de cá. Eu vou fazer do lado de lá também. Cheguei aqui, eu viro o trabalho e vou continuar do mesmo jeito. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. E aí, eu vou chegar aqui no meio. Dois pontos altos. Dois correntinhas. Dois correntinhas. E dois pontos altos. E aí, agora, eu vou dar sequência. Só que aí, quando você chegar aqui embaixo, você não vai precisar mais fazer aumento, tá? Você pode ir direto, só com ponto alto, que ele não vai ficar aberto. Ó. E aí, ele vai ficando assim, ó. Tá? Ó. Você vai fazendo. Daqui a pouco, ele vai se igualar aqui, tá? Vai ficar certinho aqui. Então, vamos dar continuidade. Eu vou fazer algumas carreirinhas. Daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, o que que eu faço aqui, ó? Na minha lateral, eu vou parar por aqui, tá? Vai ficar esse tamanho aqui, que é um top mesmo. É... O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer, contando a partir daqui, ó. Do meu bojo, dez centímetros. Ó. Dez centímetros. Então, ó. Ainda falta aqui. Aqui tem cinco centímetros. Ainda falta eu crescer mais um pouco, né? Então, eu vou crescer. Como eu fiz aqui, ó. Desse lado de cá. Eu cresci aqui, ó. Dez centímetros. Quando eu cheguei nos dez centímetros, eu comecei a diminuir. Tá? Depois dessa diminuição, eu fiz essa partezinha aqui, que é pra poder fazer a cordinha. Né? Tá vendo? Então, o que que acontece? Nós vamos fazer o outro lado. É... Que eu ia falar a respeito da medida. Você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, uns dez centímetros pro tamanho P. Uns doze pro tamanho M. E uns quatorze pro tamanho G. Tá bom? De lateral. E depois começa a fazer a diminuição. Tudo bem? Então, eu vou começar a fazer aqui junto com vocês. Que é pra vocês saberem aqui como é que é. Então, eu já fiz o outro lado e arrematei meu fio. Eu vou vir aqui do lado de cá. Deixa eu ver qual que é o meu direito e qual que é o meu avesso. Meu avesso, tá. Esse aqui é o meu direito. Então, eu vou vir aqui, ó. No primeiro pontinho. Um. Vou fazer um nozinho aqui. Um. 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 Então, eu vou subir, como sempre, né? Duas correntinhas. E aqui eu vou dar sequência. De ponto alto, né? Em cima de ponto alto. Ó, então eu cheguei aqui no canto, opa, é o seguinte, aqui a gente tem duas correntinhas, que é pra poder virar, né, como tem duas, eu vou pegar só um aqui, ó, um, vou fazer só um ponto aqui dentro, tá? Que aí ele vai ficar certinho, aí eu viro o trabalho e dou sequência, ponto alto em cima de ponto alto, então não esqueçam, a mesma quantidade de carreiras que você fizer de um lado, você faz do outro também. Então, eu preciso fazer 10 centímetros, contando a partir daqui, tá? Do meu bojo, e vou contar aqui, ó, 10 centímetros, fazer até dar 10 centímetros, aí eu volto pra gente começar a fazer as diminuições. Trabalhei aqui os meus 10 centímetros, ó, 10 centímetros, fiz a mesma quantidade de carreiras do que eu fiz do outro lado, e agora a gente vai começar com as diminuições. Eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas, vou laçar, e aqui, ó, no segundo e no terceiro eu vou fazer um ponto junto, tá? Então, aqui, ó, eu tiro dois, fiquei com o ponto pela metade, lacei e venho aqui pro próximo, tiro dois, e agora eu fecho tudo junto. E agora, eu dou sequência, um ponto alto, quando eu chegar nos meus três últimos pontos lá, do outro lado, eu vou fazer outra diminuição. Então, aqui tá o último, eu vou fazer a diminuição aqui e aqui, tá? Então, deixa eu fazer meu último pontinho aqui, então, vamos lá. Faço metade do ponto, laço, outra metade do ponto, e fecho tudo junto. E agora, eu pego e faço meu último pontinho. Pronto, fiz uma diminuição aqui e uma aqui. Eu vou virar o trabalho e vou repetir a mesma coisa, ó. Eu fiz, subi duas correntinhas, aí eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui, que até foi onde eu diminuí aqui na carreira anterior, tiro dois, laço, venho para o próximo, e puxo tudo junto. E agora, eu dou sequência, então, quer dizer, eu fiz mais uma diminuição do lado de cá. E aí, eu vou seguir e fazer outra diminuição do lado de cá. Eu vou fazer as diminuições em todas as carreiras, daqui e aqui, tá? De um lado e do outro. Até quando? Até eu alcançar a metade dessa largura aqui, tá? Cheguei aqui, ó, dos meus cinco centímetros, tá? Eu diminuí aqui esse tanto. Então, agora, nós vamos fazer carreira sem diminuições. Então, é só você seguir aqui ponto alto em cima de ponto alto. Dois. Você vai fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer... É... Seis carreiras desse mesmo jeitinho, tá? Pra dobrar aqui pro primeiro, lá no primeiro... Na primeira carreira. Ó, aí vai ficar três carreiras pra um lado e três carreiras pro outro. E aí, primeiro, eu vou pegar aqui, ó, essa beiradinha aqui, só pra fixar. E aí, você vai fazer na costura. Não, não, vai pegando esse pontinho aqui, ó, de um lado. Levando pro outro. Então, está aqui, ó. Como que ele ficou, tá vendo? Agora, nós vamos fazer... É... A gente vai ter que... Agora, é hora da gente aplicar o nosso bojo. Fazer a aplicação aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou aplicar aqui o bojo. Você pode fazer o seguinte. Você pode... É, pra colocar o alfinete, né? Em toda a volta aqui, né? Pra poder fixar o seu bojo aqui no crochê, tá? Eu vou fazer isso aqui, só aqui nessa parte de cima. As outras partes, eu vou... É, costurar, tá? Então, aqui eu fiz... Ó, um ponto baixo, uma correntinha. Aí, você pode ou fazer aqui, ó, um do lado do outro, né? Ó, um pontinho baixo, uma correntinha. Ou você pode ir pulando, tá? Porque como você está emendando... Eu acho que não tem problema. Você vai fazendo de acordo com a necessidade aqui da largura do seu ponto. Pra ele não ficar muito emboladinho e nem muito esticado, né? Sempre observando que ele tem que ficar alinhado com o seu bojo. Bom, terminei aqui, olha. Já emendei aqui essa parte de cima, tá vendo? Aqui tá solto. Ó, aqui ele está solto. Eu uni somente aqui essa parte de cima com o crochê, tá? O restante nós vamos costurar. Beleza? Então, vamos fazer a alça. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer aqui, ó. Pra que ele fique bem fixozinho, bem esticadinho e bonito, tá? Então, aqui, ó, eu vou arrematar meu fio. E aqui, ó, eu vou costurar com a linha normal, tá? Eu não vou costurar com essa linha de crochê, não, pra não ficar muito grosso. Eu vou pegar a linha de costura mesmo e vou costurar. Uma dica que eu dou pra ele ficar certinho, bem esticadinho, e aí, depois de você, é só você costurar, é você colar essa parte aqui, ó, pra ele firmar. Essa cola pano aqui, ó, cola pano, tá vendo? Ela não solta, tá? Ela não solta, não mancha. Você pode usar cola universal, ou cola pano, né, ou pega mil. Você vai passar só uma quantidade pra poder firmar essa partezinha aqui do bojo, tá bom? E aí, você aguarda secar um pouquinho, pra você poder costurar. Pra que fique mais firme, eu vou começar daqui. No meiozinho aqui, porque... Porque aí já vai colando, né? Muito, muito fio aqui, ó, pega pouco. E vai costurando. Então, gente, eu finalizei essa parte, ó, tá todo finalizadinho, né? É necessário usar cola? Não, não é necessário. Isso aqui é só se você quiser, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a alça aqui agora. E essa alça, nós vamos aproveitar a alça e fazer junto do tamanho que dê pra poder fazer essa amarração aqui atrás, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou separar aqui, ó, pra extensão. Você pode começar com os dois dedinhos daqui, ó. Aqui é onde termina o seu bojo. Então, você pode separar aqui uns dois dedos. E prender aqui o seu fio. Porque senão, às vezes, ele fica muito... Tem gente que põe o negócio muito aqui, e aí fica pegando, assim, no braço, sabe? Então, aqui, ó, eu vou fazer, deixa eu aproximar aqui. Um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, vou laçar. Você pode fazer aqui, ó, no mesmo ponto. Mais um ponto alto. E... Dois. Olha, pode ficar assim, tá? E aí, você vira o trabalho... Sobe duas correntinhas... Da sequência. Ponto alto em cima de ponto alto. Aí, vira o trabalho. Então, aqui, gente, olha, eu finalizei aqui a alça. Eu fiz... 80... 80 centímetros. Quase um metro. É... Então, aqui, ó, o que você faz? Ele tá fixo aqui, né? Então, você vira assim. Fiz grande, né? Pra ele fazer... Pra você colocar desse jeito. Aí, você coloca aqui dentro. E aí, ele fica assim. E aqui, a gente... Vai amarrar. Aqui. Aí, você pode fazer igual eu te falei. Você pode, ao invés de colocar assim, você cruza. Coloca esse aqui, né? E esse fica aqui. E aí, amarra... Também. Eu acho que fica até mais bonito, né? Então, muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de curtir o vídeo. Compartilhar com seus amigos. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de ativar o sininho, né? Pra receber uma notificação aí, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. É... E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.